Oi gente, voltei! Aqui estou eu novamente e o vídeo de hoje eu vim falar para vocês a minha experiência de dois anos aqui em Portugal. Será que está valendo a pena? Será que Portugal é isso tudo mesmo? Será que vale a pena você que está aí se planejando para vir para Portugal largar tudo aí no Brasil e vir para cá? Então eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência nesses dois anos que eu estou aqui. Tem cinco prós e cinco contras que são coisas que eu acho que vocês têm que pensar, têm que pôr na balança, ver o que é melhor para vocês, ver o que vocês acham, tá bom? E refletir um pouco a respeito disso daí. Pois vou falar para vocês o primeiro ponto positivo que eu amo aqui em Portugal, que eu falo que nada paga, que nada me faz voltar atrás e me arrepender por conta que este ponto é o melhor de todos que eu acho. Primeiro ponto, aqui é a segurança. Gente, aqui em Portugal a gente se sente muito seguro. Quando você sai na rua, quando você sai com seu filho, quando você vai levar ele para a escola, quando você está num banco sacando um dinheiro, sabe? Aqui isso nos fornece, nos transmite algo que é muito importante que no Brasil eu nunca vivi isso. Então você que está se preparando para vir para Portugal e quer vir em busca de qualidade de vida, segurança para os seus filhos, tá? Aqui é o lugar, isso é uma das coisas que eu falo que não me fez voltar atrás e nem me arrepender de estar aqui. Então este é o primeiro ponto. Segundo ponto, escola. As escolas aqui são muito boas. Meu filho ama a escola. Ele sabe, as coisas aqui são diferentes, fluem de uma forma completamente diferente. Aqui meu filho estuda numa escola boa e eu não pago nada. Aliás, pago sim, pago pela alimentação do meu filho. Mas o meu filho quando estudou no Brasil, ele estudava em escolinha particular, eu pagava mais de 400 reais por mês. Então era muito caro e a gente que não era rico nem nada, né? Mas para o meu filho ter um ensino de qualidade no Brasil, eu tinha que desembolsar grana no Brasil. Aqui não. Aqui o meu filho tem ensino de qualidade numa escola pública onde estuda filhos de rico, filho de pobre. Você nem sabe quem é rico e quem é pobre, que eu até hoje não identifiquei muito ainda. Então, este é o segundo ponto que me faz amar Portugal. Terceiro ponto que eu falo, o poder de compra aqui em Portugal, mesmo você ganhando um salário mínimo. Aqui, se os dois trabalhar ganhando um salário mínimo, dependendo da zona, o local onde você vai viver, onde você vai morar, você consegue viver muito bem. Os dois trabalhando aqui, ganhando um salário mínimo. Lembrando que eu falo um salário mínimo, mas normalmente se você trabalhar à noite, trabalhar em fábrica, isso vai depender muito. Se você trabalhar à noite, você vai ter 25%, adicional noturna e certas coisas lá mais. Tá bom? Então isso depende muito. A gente se baseia na realidade daqui, que é você chegar a trabalhar em fábrica, é um salário mínimo e ponto final. Quarto ponto que me faz amar Portugal, é a igualdade. Aqui, gente, meu filho estuda, eu já falei em vídeos anteriores que eu fiz. O meu filho estuda na escola e aqui, independente se é rico ou se é pobre, tem o mesmo direito. Vocês recebem o abono salarial, seu filho tem direito. Se ele está na escola, se ele anda na escola, ele tem direito no abono salarial aqui do país. Não é muita coisa, porque é por escalão, entendeu? De acordo com o que a criança vai crescendo, vai passando tempo, o escalão vai mudando e o rendimento vai baixando. Quando a criança nasce, ela recebe, parece que é o teto, o escalão maior. Depois que a criança vai fazendo um ano, quando faz dois anos, três anos, aí já vai diminuindo. Mas esse dinheiro ajuda bastante. Com esse dinheirinho que o meu filho recebe, eu consigo comprar roupa pra ele, as coisinhas que ele quer, entendeu? E eu compro tudo pro meu filho. Então, isso ajuda muito. Não é como aquele Bolsa Família do Brasil, que você recebe hoje, amanhã. Já não é. Eu nunca fui beneficiada com aquele Bolsa Família do Brasil, porque aquilo é uma maior burocracia pra você receber. É uma encheção de saco que eu nunca nem fiz questão. Então, pra mim, eu nunca pedi. Agora, aqui não. Aqui é um direito seu. Você tem filho, ele anda na escola. Você, ele, tendo o número da segurança social dele, isso é um direito dele, entendeu? Então, isso é muito bom aqui. Outro ponto que eu falo que eu amo, que eu amo aqui em Portugal, gente, é você poder pensar hoje assim, ai, eu vou comprar, eu vou comprar, vou me planejar, até no fim do ano eu vou comprar a minha casa. Aqui, mesmo você sendo assalariado, mas se você tiver um contrato de trabalho efetivo, você consegue financiar a sua casa, você consegue sim adquirir as suas coisas aqui, tá? Eu não vou dizer que você vai ficar rico, que você vai juntar muita grana, vai mandar pro Brasil, porque até hoje eu não vi isso aqui. É um pouco difícil, a não ser que seja solteiro, não tenha família, viva em um quarto. Aí sim você consegue juntar sim um dinheiro aqui, tá? Agora eu vou para os pontos negativos aqui de Portugal. Se vocês não sabem, aqui em Portugal eles fumam muito, eles consomem muito tabaco, gente. Fumam, fumam muito. E aqui não tem aquela lei igual tem no Brasil, que passa na televisão, aquele comercial falando do mal que o cigarro faz pra saúde. Então, esse é o ponto negativo que eu não gosto daqui. Às vezes, até aqui no prédio mesmo, a gente sai da porta pra fora, o povo fuma dentro do elevador, eles não estão nem aí, sabe? Eu já vi pessoas fumando com criança no colo. Aqui os jovens começam a fumar cigarro muito cedo na escola. Então, esses são os pontos negativos que eu não gosto daqui de Portugal, entendeu? Outro ponto negativo daqui que eu detesto também, eu tenho que trazer, porque eu tenho que deixar vocês por dentro de tudo, né? Então, esse é o outro ponto negativo que eu não gosto de Portugal. Gente, eu tenho que falar. Eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Às vezes, quando vocês chegarem aqui, eu acho que vocês vão estranhar isso um pouco, né? Porque a gente que é brasileiro, a gente é meio... A gente sabe se dá com todo mundo. Então, aqui eles não são assim. Aqui eles são meio secos, sabe? Meio cru. Tipo assim, a gente... Eu chego, às vezes, num lugar... São muito educados, sim. Falam bom dia, boa tarde, quando vê você. Mas eu acho que eles não gostam da gente que é brasileiro. Não são todos, tá bom? Não são todos, mas a maioria. Porque tem vezes que eu chego em certos lugares, eu nem abro minha boca pra não ver que eu sou brasileira. Porque quando a gente abre a boca, aí já começam os olhares estranhos pra você. Então, isso eu detesto aqui. Por quê? Eu acho que a gente tinha que ser tratado... Não tô falando que a gente tem que ser bajulado. Não tô falando disso. Mas eu acho que é uma falta de respeito com isso. A questão não é ser patriota. A questão é respeitar. Porque a gente não está aqui pra pegar nada de ninguém, né? A gente só está aqui mesmo pra viver a nossa vida. Ter a nossa qualidade de vida. Atingir as nossas metas, os nossos objetivos, né, gente? Mas não são todos. Mas um ou outro, vocês se preparem. Porque, infelizmente, tem isso aqui, tá? Não vou dizer que... A questão não é essa. Ai, português, não gosto de brasileiros. Não é isso que eu estou querendo dizer, viu, gente? Eu só estou falando que, às vezes, é constrangedor isso. Eu detesto isso quando eu passo por certos momentos assim. Eu não gosto. Então, este é o segundo ponto negativo que eu estou trazendo pra vocês. Terceiro ponto negativo aqui é... Às vezes, eu já observei muito isso aqui, tá? Muito, 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 muito isso aqui. Muitas das pessoas vão dizer, mas, ah, você é enjoada, você é chata. Não, não é isso que eu estou querendo falar aqui. Eu estou falando do ponto que eu estou vendo, do meu ponto de vista, entendeu? Essa é a minha opinião. É... Aqui em Portugal, gente, eu acho que eu já falei isso em vídeos anteriores que eu fiz. E aqui em Portugal, é o que eu acabei de falar. Eles usam muito tabaco. Você vê muitos jovens fumando. Como é que eu vou falar? Cannabis, entendeu? E é normal isso aqui. Às vezes, a polícia passa perto, não faz nada. Então, é normal. Não é no Brasil, tipo, quando a polícia vê, é... Bá, sabe? Prende, leva. Aqui não é bem por aí. Aqui eles só prendem se for por tráfico de droga. Mas se vê a pessoa fumando, não. E os jovens, tá? Começam muito, muito cedo na escola. E este é o ponto que eu não gosto daqui de Portugal também. Mas, enfim. Então, gente, não vamos prolongar mais porque o vídeo é este de hoje. Eu espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever e vir fazer parte da minha família. Se ainda não me segue lá no Instagram, já corre lá pro meu Instagram e vem bater um papo comigo. E me acompanhar em tempo real aqui em Portugal. Tá bom, meus amores? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam no vídeo. Deixe aqui o seu like, ok? E continue me seguindo aí. Até o próximo vídeo.